Por que Deus não leva o véio da Havan? Aí o véio da Havan é pra morrer, porque o véio da Havan é bolsonarista, então há a morte. Mas agora, agora, e esta é a manchete do portal G1. Ah! Do portal G1. Eu não tô defendendo aqui esse postagem, ridículo, idiota, estúpido. E é o que eu falo, é o estúpido da direita que alimenta o estúpido da esquerda e a gente fica nesse pêndulo de estupidez, é isso que eu estou falando. Então, o Igor Rocha, ele postou, apagou e falou assim, é o baupiril pessoal, tá? Olha a postagem aí que ele fez, tá na tela aí pra gente. Aí ele põe assim, ainda dá, bora Xuxa. Aí tem uma foto da Xuxa com Ayrton Senna, uma foto da Xuxa com Gugu Liberato, uma foto de Xuxa Meneghal com Paulo Gustavo, uma foto de Xuxa com Jô Soares, uma foto de Xuxa com Pelé e uma foto de Xuxa com Lula. Aí ele fez esta postagem, o tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Igor Rocha, segundo a reportagem, sugeriu a morte do presidente Lula em um post de sua conta do Twitter. Ao blog, ele confirmou que fez a publicação, mas disse se tratar de uma opinião pessoal que já abandonou. O post feito pelo militar em seu perfil no Twitter em 1º de janeiro, data... 1º de janeiro, olha o que eles cavocam, hein? Olha que cavocada, que cavocada, porque, ó, a notícia saiu hoje, dia 28 de junho. Olha que cavocamento. Aí vamos lá, então, continua aqui a notícia, ó. O post feito pelo militar em seu perfil no 1º de janeiro, data após de Lula. Na publicação, ele compartilhou uma montagem de Lula, etc., que nós acabamos de ver aí. Bom, o que quer sugerir com isso, será? Agora, esta notícia nova, né, fresquinha, né, que aconteceu há sete meses atrás do Portal G1. Eles querem que a pessoa seja banida? Agora, tinha que banir também a parte da emissora de televisão, porque fez a mesma piada, a mesma coisa com o veio da van. Ou o veio da van não é gente? Não, fez a mesma piada, e mais grave do que isso. Todos os coleguinhas desse comediante sem graça, né, que é um comediante lacrador, por isso que fez carreira nessa emissora, todos os coleguinhas riram. É, todos riram. Não é o pior? É, o pior não é isso. Tinha um bando de atorzinho global, apresentador rir. A câmera passa assim, todo mundo ri de bem. Porque, assim, é um riso gostoso, é um riso de cueca limpa. É um riso da cueca limpa, é que é assim. E eu posso te lembrar outra coisa, teve colunista aqui, de jornal grande, inclusive, jornal que é praticamente assessor de imprensa do PT, que já falou, eu ia ficar feliz com o dia em que a gente matasse Bolsonaro, seus quatro filhos e sua esposa. E a gente pegasse um monte de armas que ele ajudou a vender e matasse Bolsonaro em um paredão. Quem falou isso aí? Um colunista. Não vou falar o nome. Não, fala aí o nome. Tá aqui, tá aqui, ó. Eu tava procurando pessoas que já desejaram a morte do... Deixa eu ver aqui, você fala. Cadê o nome da pessoa aqui? Tá aí na frente, aí. Não, tá aqui, ó. Ex-colunista. É, ó, tá aqui. É, mas eu não falaria nome. Tá bom, não vamos falar não mais. Processo. Então não vamos falar. É, só que a gente acha vários que já desejaram a morte do Bolsonaro, e aí não acontece nada. É isso que eu digo. Tem muita hipocrisia, sim. Vale lembrar um documentário de um coletivo que colocou a cabeça do Bolsonaro como uma bola de futebol. Vocês lembram disso? Sim, isso foi bem... Não vi uma linha publicada na grande imprensa falando disso. E aí, o Bolsonaro virou Judas em sábado de aleluia, o Felipe? É, como você bem disse... Ele virou a genie de Chico Buarque? É, como você bem disse, Pavinato, esses excessos têm dos dois lados. É um absurdo a gente ver o mundo e o Brasil completamente doentes com essa polarização. As pessoas perderam a empatia completamente uma pela outra, né? O que gera frustração. É difícil você discutir política em alto nível. É difícil você discutir projeto em alto nível. Isso se reflete no nosso Congresso e no nosso Executivo, né? Que ninguém está discutindo propostas de forma clara para o futuro do Brasil. Essa postagem que foi feita aí, com certeza, incentiva a violência, incentiva o ódio. Não, uma postagem foi feita, apagada em 1º de janeiro e agora ele recavuca. É outro absurdo, né? Mas sim, mas incentiva o ódio, incentiva a violência, assim como a outra emissora em relação a um apoiador do Bolsonaro. Então a nossa parte tem que ser manter a coerência, manter a racionalidade, né? Porque o mundo lá fora está irracional já. O mundo lá fora é porrada o tepiteiro, né? Briga o tepiteiro. Se eu pegar aqui o meu Instagram, né? É todo mundo me xingando, me malhando o tepiteiro, né? Coisas, por exemplo, impublicáveis, né? Então, aqui dentro a gente tem que manter a racionalidade e tem que rechaçar esse tipo de argumento. Uma saudade de ouvir coisas e de publicar, velho. Esse tipo de questão aqui, é reprovável, é reprovável, sabe? Agora, falando em coisas muito...